Foi a segunda derrota consecutiva. Além de perder o jogo, perdeu também a chance de virar líder isolado. Buscando a liderança no Campeonato Brasileiro, o São Caetano partiu para o ataque logo no início do jogo. Magrão concluiu, mas por capricho, a bola acabou não entrando. A única jogada do Vitória na primeira etapa foi com o artilheiro Alain Delon. A história se repetiu no segundo tempo. O São Caetano continuou não encontrando espaço. E o Vitória só explorando os contra-ataques. Foi assim com o Sandi. A equipe baiana insistiu. Aqui, Sandi tentou na primeira, Silvio Luiz defendeu, mas no rebote, Paulo Isidoro fez 1 a 0 Vitória. O São Caetano se abriu todo em busca do empate, criando duas oportunidades com o atacante Sandro Gaúcho, que havia entrado no time. Mas quem marcou mesmo foi o próprio Vitória, com o argentino Sandi fechando o placar. 2 a 0, em pleno estádio Anacleto Campanella. Toda vitória como essa aumenta a confiança, mas ela não pode ser exagerada. Eu considero como resultado, apesar de bom, enfim, normal. Já o São Caetano, com essa derrota em casa, perde a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O time permanece com 28 pontos ganhos na briga pela classificação. As equipes estão niveladas, né? Não tem grandes e médias equipes, não. Está tudo mais ou menos nivelado. É importante você somar pontos. Mas, enfim, vamos lá.